Olá, oitavos anos, tudo bem? Espero que estejam bem. Bom, vamos lá então começar as nossas atividades dessa semana de português. Hoje nós vamos pegar a página 33 da apostila universitária. É lá o finalzinho da 33. Nós estamos usando ainda a apostila 1 do primeiro bimestre, certo? Muito bem, então nós vamos aqui. Hora da leitura, texto 2, poema. Antes de ler, tem algumas questões aqui para você pensar um pouquinho. O primeiro verso do próximo poema é A vida é tão bela que chega a dar medo. O que você imagina que o eu poético quis dizer com essa declaração? Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que o eu poético é aquela voz que se expressa dentro do poema, certo? É aquele que fala dos seus sentimentos, das suas impressões, das suas percepções. Então, por que aqui ele diz que a vida é tão bela que chega a dar medo? Você considera comum o fato de ter medo? Quais são os seus medos? Bom, medos todo mundo tem, né, gente? Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso. E aí, chegamos ao poema, que é o poema O Adolescente, do Mário Quintana, tá? Você vai ler o poema com atenção e vai perceber que esse poema trata, então, como o próprio título já diz, né? Do adolescente e as questões aí que envolvem a adolescência, né? Os sentimentos que surgem nessa época, as emoções que às vezes são, às vezes, contraditórias, né? Às vezes, você sente medo, mas ao mesmo tempo você sente aquele impulso de descobrir as coisas, né? Então, vai falar um pouquinho sobre isso. Chegando no Explorando o Texto, olha lá, releia os versos a seguir. Esse medo fascinante e fremente. Fremente é uma palavrinha que talvez vocês não conheçam. Tem lá no glossário, pessoal. Fremente é algo agitado, algo que causa emoção, né? Que aguça a emoção. Fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, Varejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. O que a palavra vento faz você lembrar? E a palavra gruta? São questões pessoais, mas você deve pensar o seguinte. Vento, a sensação do vento no rosto, né, pessoal? Ele traz uma certa liberdade, né? Uma sensação de liberdade. E uma gruta? Como é uma gruta? Uma gruta é uma espécie de caverna, né? Então, nesse poema, é como se o adolescente estivesse saindo Pela primeira vez de uma caverna. E essa caverna, essa gruta, simboliza, na verdade, A questão da infância, da proteção dos pais, né? Enquanto você é criança, você tem essa... Você se ampara muito nos pais. Não que na adolescência isso não vai acontecer. Vai acontecer também. Mas a adolescência é um caminho para a vida adulta, né? Então, o adolescente está nessa fase de transição. Então, é importante pensar nisso, né? Ele está saindo desse lugar confortável, protegido, E vai se lançar ao mundo. Se lançar aí a descoberta de coisas novas. Então, a gente pode fazer essa relação aqui. Letra B. O que o poeta quis dizer com a expressão em destaque? Mais ou menos tudo isso que eu já falei. Então, você pensa um pouquinho aí, tá? Para fazer a sua resposta. Dois. Há palavras no poema que representam ideias opostas. Veja um exemplo de oposição. Descubra outras ideias opostas no poema adolescente. Veja, nós temos aqui duas palavras que trazem para nós significados opostos. Velho, novo. Esse recurso pessoal, ele é muito usado na poesia, nos poemas, porque ele vai trazer ideias aí que vão contrastar, né? Então, você vai ler o poema e tentar identificar mais ideias opostas. B. O que essas oposições revelam sobre o sentimento do adolescente? Pense um pouquinho, né? Às vezes o adolescente está feliz, às vezes ele está triste, às vezes ele está super animado, às vezes está desanimado. Então, são esses sentimentos aí contraditórios da adolescência que são comuns, né, gente? É uma fase de muitas descobertas, de muitas transformações. Então, tem a ver com esse fato. 3. Destaque do texto, a frase que o eu poético faz, em que o eu poético faz uma comparação. Pessoal, quando eu comparo, estou estabelecendo uma relação entre duas coisas, né? Então, você vai achar essa frasezinha aí. Explique que sentido você atribui aos versos em que se encontra essa comparação. Você vai explicar aí com as suas palavras o que você entendeu, certo? E 4. Você já se sentiu, como o jovem descrito no poema, com um medo fascinante e fremente, cheio de curiosidade? Fale sobre a sua experiência. Aqui, você vai contar alguma experiência pela qual você passou, em que ao mesmo tempo que você sentia medo, você se sentia impelido, né? Você se sentia com vontade, vamos dizer assim, com curiosidade de seguir em frente. A gente passa por situações assim, né? Então, você vai pensar um pouquinho e vai contar aqui na questão 4. Vou parar o vídeo e aí a gente vai voltar na página 35, reflexão sobre o uso da líquido.